Quando eu era criança, eu tinha um amigo imaginário. Bom, pelo menos eu achava que ele era imaginário. E não posso dizer exatamente que ele era meu amigo. Algumas vezes, quando eu brincava sozinho, eu o via num canto escuro do meu quarto. Era um homem alto, vestindo roupas pretas e com olhos vermelhos. E ficava me observando de longe. Ele nunca fazia nada, nem se mexia. Apenas ficava lá, parado, me olhando. Foram tantas as vezes que o vi, que a presença dele já não me causava mais tanto pavor. Mas ainda assim era enervante sentir aqueles olhos vermelhos me observando em todo lugar. Eu contei para os meus pais e eles acharam bonitinho que eu tinha um amigo imaginário. Mas quando eu descrevi aquele homem, eles ficaram bastante assustados. Minha mãe me avisou que quando eu visse aquela coisa, era para eu avisar que ela faria alguma coisa quanto a isso. Então, numa noite, eu estava me dirigindo ao meu quarto quando ouvi alguém subir das escadas. Era ele, o homem que eu via subir as escadas em minha direção. Eu gritei pela minha mãe e ela veio até mim. Mas assim que eu falei, o homem desapareceu. Então, minha mãe foi dormir e mandou eu rezar. Eu esperei um pouco e... Lá veio ele, subindo as escadas e parando para me olhar. Nem tentei mostrar para minha mãe de novo, pois percebi que ele não queria ser visto. Não demorou muito, nós acabamos nos mudando daquela casa. Ainda pude ver o homem de olhos vermelhos acompanhando o carro se afastar. Ele não nos seguiu e eu nunca mais o vi desde então. Acabou que o meu subconsciente transformou ele em apenas uma lembrança imaginativa da minha infância. Alguns anos depois, quando eu tinha 16 anos, estava subindo as escadas para dormir. Já passava da meia-noite. Quando eu vi... Aquele homem! Era ele mesmo, vestido de preto. Ali, na nossa nova casa, bem na minha frente. Do jeito que eu me lembrava. Eu sufoquei um grito de pavor. Não queria acordar meus pais. Mas eu tinha me esquecido do quanto ele era pavoroso. Então ele começou a andar. Aqueles olhos vermelhos plantados em mim. E passou lentamente do meu lado. Se estivéssemos em um filme de terror, eu iria atrás dele para saber quem ele era ou o que ele era. Mas isso não era um filme. Eu simplesmente me virei. Desci as escadas e fiquei plantado na calçada. No frio da noite. Esperando amanhecer. Nunca mais o vi depois desse dia. Nunca mais o vi depois desse dia.